E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Jonsa e eu sou mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu quero falar com vocês que eu vou estar começando a fazer vídeo aqui na escola e com o meu amigo Antônio. Mas tem Antônio, fala um oi. Então galera, eu sou o Antônio, eu também tenho um canal no YouTube, pra quem não sabe. O nome é Vida de Cowboy por enquanto, mas eu vou mudar pro meu nome é Antônio Short, só que tem que dar uns 90 dias úteis. Lá eu faço um conteúdo bem bacana, faço jogos, faço andando a cavalo, várias coisas. E é isso aí. Eu vou mostrar aqui um pouco da minha escola, onde a gente estuda, sabe? A sala de aula, se vocês quiserem ver. É isso aí galera, a gente estuda aqui no Colégio Municipal do Sano, na cidade do Rio de Janeiro, no município de Macaé. E galera, o meu canal vai estar aqui na descrição também. Se inscreve lá, estou com uma meta que eu quero bater até o final do ano, que é de 100 inscritos, e até o final do mês eu quero chegar a 50. Já estou com 46. E galera, caso vocês não saibam o que está chegando aqui de paraquedas, eu estou fazendo um sorteio aqui no canal de Colégio Municipal de 105 inscritos, de um gift card de 30 reais. É isso aí galera, até eu vou participar do sorteio. E a nossa escola aqui é bem pequena, tem mais ou menos só 360 alunos, mas é isso aí, é isso aí galera. Aqui tem um parquinho da Escópolis, tem uns menorzinhos brincando ali que é o do almoço deles. Esse aqui é nosso amigo da camisa do Borussia Dortmund. Tem a gangorra, ó. É, esse parquinho agora também abandonando. O pessoal gosta mais de ir lá no campo jogar bola ou na quadra, que a quadra é bem grande. É isso galera, ó. Tem pingue-pongue, totó, aí fica difícil de vir aqui, porque pouca criança, né? A maioria é do sexto ano. Pézinho de planta aqui para nós comer, fica gostoso. É isso aí, ali tem o pessoal. Olha lá, o tantozinho, pingue-pongue. Aí a gente vai no nosso canto, meu e dele assim, né? De particular, que ninguém vai lá, senão nós botamos para correr, porque o bagulho é doido mesmo. Esse aqui é o nosso cantinho, ó. E a gente vai mostrar ali, depois a gente botou uma grade ali para ninguém passar, né? Ele é nova ali, nós falamos tudo, um acordo. Isso aqui é VIP. É, ó. Isso aqui é a passagem secreta. É sério, ninguém vem aqui, porque é meio abandonado. Aí aqui tem um churratinho de gato, que sempre dá esse gatinho diferente, que é uma gata por aí, dos olhos verdes. Caso você queira botar um gatinho, só vir aqui e pegar para você. Simples e fácil. Ela acabou de entrar ali. Pena que não dá para entrar. Aí a gente vai mostrar pelo outro lado, galera. É, a gente vai entrar pela nossa passagem secreta. Aí, galera, essa aqui é outra passagem. É, me desculpa se está um pouco barulhento, porque tem um pessoal ali brigando por venda. Não é briga de soco, não. E galera, não pode entrar aqui sem entrar numa, acho que não corre, não sei. Ali tem uma casa. Aí ele está, é um sítio aqui da garota que a gente não pode falar o nome. E ali é gato ali, é gato que está ali embaixo. Bota no gato. O lugar vai lá, está aí. O balinho de baixo, ó. Correu, nem deu para ver. Poxa, mas ela está aí embaixo. E galera, para quem não sabe também, porque isso aqui, essas coisas... E todo esse bloco é o banheiro feminino. Então tem que fazer muito barulho. Tipo, se você está, se sua escola for aberto e tiver um banheiro feminino, não faça isso. Não faça barulho. É muito simples. Não faça. É porque eu sou muito bom de liga, tá? Dicas do Tio Nick. Dicas do Tio Nick. Nunca faça isso com seus amiguinhos. Campinho, tem um negócio de vôlei. É, vôlei, futevôlei. Lá tem o campo de futebol que quebraram um gol, acredite se quiser. Esse aí é o Pedro. Esse aí é o irmão do Pedro, galera. Tá gravando o vídeo, isso? Tem um pessoal aqui, ó. É. É isso aí. Provavelmente a gente vai ser cobrado por direitos de autor, a gente é demais, não sei. Mas olha aqui. Ali tem uma casa ali, ó. Aqui podia fazer um curralzinho, mas é curral lá pra frente, ó. Aí, ó. Isso aqui é a caixa d'água da escola. É, ó. Se vocês quiserem que o dia a gente sobe lá, é só vocês baterem 100 mil likes. Isso daqui é a quadra da escola. E aqui é a parte de trás, a gente de vez em quando joga um três cortes. O que aqui é a sombra. Tem essas águas aqui, é bem legal. E é bem grande. Olha isso, galera. Olha isso, olha isso, olha isso. Aqui tem os janeiros, os cargos funcionários. E tem a moto que eu venho. Aí eu não gosto assim, não, tá? Eu venho com minha mão. É isso aí, galera. E aqui é a quadra, ó. É, oi, agora é o almoço dos menorzinhos. Ó, oi, manda um salve aí se for o vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, é só deixar o like aí. E por favor, a gente já tinha até combinado. Deixa aqui lá no meu canal, se você for lá, bota a hashtag VemPeloJohn. É. É isso aí, fique com Deus. Dica do canal deles na descrição.